Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos a minha preparação de pele para festas. Portanto, é uma preparação de pele com o principal foco na duração. Como podem ver, eu não tenho assim muitas marcações, contornos, não nada do género. Eu quis fazer assim uma pele mais light, mais iluminada, apenas com bronze. Ou seja, assim uma pele que é do género. A minha pele é bom. E portanto, eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras, vamos lá começar. Portanto, vou começar por utilizar este primer aqui da Catrice, que é o Prime & Fine Poreless Blur Primer. Que ele é suposto suavizar a pele, dar aquele efeito a voludar e fechar os poros. Eu já tinha comentado aqui no canal que eu nem sempre utilizo primer, principalmente não utilizo no dia-a-dia. Mas para festas eu acho que faz todo o sentido para a maquilhagem durar mais. E o importante mesmo é retirar bem a maquilhagem à noite, depois de utilizar a maquilhagem, para não obstruir os poros e não ficarmos com borbulhas e coisas do género. Eu pessoalmente gosto de ter esse cuidado de retirar bem a maquilhagem, principalmente quando utilizo primer, porque senão eu sei que vou aparecer com borbulhas no dia a seguir. Agora, eu vou utilizar este corretor da Catrice, que é o Camouflage Cream. E este aqui é o corretor assim mais alaranjado, porque para festa eu quero a pele perfeita de moneca mesmo. E então quero esconder estas olheiras. E portanto, eu gosto de fazer esta correção de cor. E se vocês não tiverem este corretor em específico, utilizem um corretor assim mais alaranjado, mais espesso, porque é a cor que neutraliza o tom mais escuro, mais azulado das olheiras. Entretanto, eu esqueci de mencionar, mas eu já tinha colocado creme de olhos, creme de rosto, portator solar e balsam de lábios, que é assim a minha rotina de pele. Vocês sabem que eu sempre digo que hidratar a pele é tão importante como fazer a maquilhagem. Portanto, principalmente em dias de festa, não se esqueçam de hidratar a pele. Ainda por cima estamos no inverno, a pele fica mais seca. Agora, para base, eu vou utilizar a minha queridinha Born This Way da Too Faced. Eu já partilhei no meu top 5 bases favoritas que eu amo esta base. E portanto, é esta base que eu vou utilizar hoje. Como nós já estamos no inverno e já estou naquela fase em que começa a ficar com a pele mais seca, eu vou adicionar apenas uma cotinha deste óleo da L'Oreal, para dar assim mais hidratação ainda à pele. Reparem, eu coloco mesmo só uma cotinha, não é preciso exagerar. E chega perfeitamente. Outra dica é, não coloquem base diretamente na Beauty Blender, nem no pincel, nem no que quer que seja. Coloquem sempre a base primeiro na mão ou numa paleta metálica. E só depois é que vocês devem espalhar assim com os dedos no rosto. Porque esta é a maneira que menos absorve a base na Beauty Blender, no pincel. E então esta é a maneira em que se desperdice a menos produto. Reparem com um pump de base o que é que já deu para cobrir. Ainda não espalhei, não é? Agora para corretor vou utilizar o Maybelline Instant Anti-Age. O meu já está quase a acabar e ele é na cor light. Este é de longe um dos meus corretores favoritos de supermercado. Ele é super gentil na pele e cobre super bem as olheiras. Claro que eu agora já tenho muito menos olheiras porque já fiz a correção de cor. Vou aproveitar e também elimino um bocadinho aqui o rosto. Agora para matificar a zona das olheiras vou utilizar este pó de Kiko, que é o Color Correction Face Fixing Powder. Ele ajuda imenso a iluminar a zona das olheiras. Acentua um bocadinho a textura da pele, portanto para peles mais maduras eu não recomendo. E para o resto do rosto vou utilizar o Stay Matte da Rimmel London. Principalmente em dias de festa eu gosto de matificar o rosto porque noto que ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo. Portanto eu gosto muito de matificar o rosto, principalmente para festa. É aquele passo que não dá mesmo para esquecer. Ultimamente não ando muito numa onda de contorno, portanto eu só vou fazer bronzer blush e iluminador hoje. E portanto para isso vou utilizar esta paleta aqui da Too Faced, da Natural Face, que ela é linda e tem tudo o que eu preciso para terminar a pele. Para bronzer eu vou utilizar aqui o Sunny Honey, porque é o mais clarinho da paleta e eu não estou propriamente bronzeada, então acho que é o tom mais adequado para a minha pele neste momento. E esta paleta tem um cheiro incrível, eu diria que é baunilha. Ela achará mesmo muito bem. Para blush vou utilizar o Pink Sand, que é assim... Ele parece quase como bronzer, eu estou aqui a perceber isso, mas ele é um rosa bem escurinho. E eu acho que fica giro porque eu hoje vou utilizar assim tons mais vermelhos e prata, portanto eu acho que o rosa se calhar iria ficar um bocadinho too much, este rosa assim mais Barbie. Então vou utilizar este. Assim, um blush bem neutro acho que vai resultar. E por último eu vou misturar estes dois iluminadores, o Starlight e o Satin Sheet, porque eles são os dois lindos e eu adoro o efeito dos dois na pele. Reparem, eles são realmente muito bonitos, porque dão um brilho e refletem a luz, sem que sejam necessariamente too much. Vou também aqui iluminar a crena do nariz, um bocadinho do arco do cupido. Também gosto de adicionar aqui nos pontos altos da testa. Só o que resta aqui do que está no pincel. Fica muito giro em fotos. E o último passo que eu faria é colocar um fixador de maquilhagem. Este aqui que eu vou utilizar hoje é o Catrice Prime & Fine Anti-Shine Fixing Spray, que ele ajuda a controlar a oleosidade ao longo do dia. Como é para a ocasião vestível, eu recomendo realmente que utilizem um fixador. Agora que já terminei a maquilhagem, vou então colocar o fixador de maquilhagem, para deixar isto no sítio durante o máximo tempo possível. Voilá! Portanto, este é o meu passo a passo de preparação de pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham ficado com várias dicas úteis. Já sabem, se gostaram do vídeo e deixem gosto, deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós os vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho